as cinco perguntas para ajudar a encontrar os seus objetivos e felicidade na vida temos apenas uma quantidade limitada de tempo neste mundo tempo limitado neste mundo nós temos todos 24 horas porque o que alguns pais tanto para as partes tanto de quatro horas e eu não consigo e eu sempre não consigo eu tô procatinado ou assistir uma série netflix amazon essas coisas para aproveitar ao máximo que devemos fazer o que realmente queremos o que realmente queremos devemos descobrir o nosso propósito propósito de vidas para tal para dar um cancho um gancho sentidos e a nossa a nossa existência se se você se se você se você ainda não encontrou seu propósito aqui estão cinco perguntas que pode ajudá-los a fazer a a fazer a é rei que dá a gente restringe as duas coisas entre de as escolhas olha só aqui aqui aí eu vou estar cinco perguntas fáceis e tem mais esse tipo aqui ó esse livro aqui ó 16 de do sucesso 16 de dos sucessos bom vamos lá número número 1 o que o que você realmente quer fazer o que você realmente quer fazer não minta para si mesmo não minta para si mesmo essa é a é uma das perguntas mais importantes que você precisa responder em todas as a sua vida toda as suas vidas sua resposta de ditará a direção que sua vida seguir a seu direção seguir a se você poder poder algo que aqui não que sabe que sabe ele sabe e que realmente não é não quer fazer realmente não não quer fazer então vai odiar sua resposta e o cara faz odiar sua se você quer se você escolher algo que você não quer que você não realmente não quer fazer e eu ganhei o pessoal odiar sua resposta responda 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 a esta perguntas com sinceridade sinceridade sua pessoa você se você quiser viver o resto de sua vida feliz em sua vida feliz 2 a ajudar ajudar aos outros você vai ajudar os outros aqui é o maior objetivo se o maior objetivo que se pode ter nesta vida e deixa você deixa o máximo de impactos positivos na vida por mais positivo na vida possível se você não precisa ser a santos ou ter muito dinheiro para doar a caridade para a caridade e o ponto é que você deve alinear seu objetivos a algo que que não não só se beneficie sem benefícios mas beneficie o número maior de pessoas maior do mundo possível de pessoas será seu degados então faça vale a pena você fazer a pena 3 isso ajudará você a crescer como pessoas isso ajudará você a crescer como pessoas aqui ó eu deio o propósito da vida não deve manter o encaixado em encaixotados em um canto 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 em um um canto em 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 um cantos só a tentar tentando saudar toda naquele canto mesmo tá e pronto e pronto não tem muito tempo até bom dia de um livro de vivo ajudar os quatro ajudará você a encontrar felicidade e liberdades além de ar e bem de ajudaram a crescer como pessoa querendo a crescer como pessoas você também deve encorajar a de deve encontrar alegria e felicidade ao cumprir o seu objetivo ao encontrar ou encontrar os seus objetivos cumprir os seus objetivos aliás é a única maneira de você sentir-se livre e não preso sentir-se livre e não preso se seu objetivo não faz você se sentir feliz a longo prazo provavelmente provavelmente não não provavelmente você não está trabalhando e isso e seu seu objetivo é real na vida e o vídeo real na vida você não tá trabalhando o seu objetivo real da vida por exemplo eu tenho o objetivo você tem o objetivo objetivo 5 você você vai se arrepender de sua decisão você vai se arrepender você vai se arrepender de sua decisão como como você costuma dizer retos retrospectivas dos mil e vinte e retos retrospectiva é 20 e 20 e antes de embarcar em sua missão de cumprir o propósito de vidas pergunte a a si mesmo se você vai se arrepender vai se arrepender se sua se se você disse 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 assim é o melhor é melhor procurar outra coisa para fazer é procurar outra coisa para fazer e se você não vai gostar não vai estar dentro do 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 processos basicamente basta despediçando os o seu tempo de pesando tanto os seus tempos se você não vai não vai disputar não vai não vai ter feliz trabalhando da água na canega Pois é, aqui você, 15, 5, 5, pergunta para você se fazer e responder com verdade, com verdades.